Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Black Ops 3 Vamos jogar em Modo Proteção E eu quero o Revenge É, porque no jogo anterior a Gisele perdeu Eu não conheço esse mapa, Ju, vou alegando tipo o kit Eu também não conheço Ah, tem que defender, você tá com o robô aí Eu também não conheço esse mapa Mapa da DLC, que parece que é num parque de diversões Vamos ver aqui, ó Não faço a mínima ideia de onde vocês vêm Tem um tubo amarelo aqui, será que dá pra andar aqui? Dá, dá pra ver aqui É tipo um parque aquático isso aqui Caramba Cadê vocês? Ah, estão aqui já Ah, não matei Pô, ela já, eu vi Eu dei uma colada na tela dela E já vi que ela está com um carrinho É isso? Você já está com um carrinho? Vou tentar surpreender vocês aqui Apesar que eu não conheço esse mapa Eu estou tentando fazer uma coisa surpreendente Que eu acho que eu estou fazendo besteira E que eu não encontrei vocês Deixa eu ver Ah, F Ah, esqueci que eu tenho que apertar F Pra quê? Pra viver de novo, né? Ah, tá Não, é mais rápido só Onde que eu estou, cara? Eu estou num tubo água Ai, caramba Ó, os caras estão chegando já Eu fiz besteira de querer dar a volta no mapa E eles já ganharam Ela está com tudo ativado agora pra defender Me ferrei Você está com tudo ativado ali de sentinela Me perdi no mapa Mas é só seguir o robô Ah, eu vou seguir que robô agora? Olha no mapa, pô Olha no mapa, tá Aparece lá o robô, né? Tem mapa, né? Tem mapa, né? Tem mapa não, na tela mesmo aparece Vamos, vamos Concentra, Joseph Agora eu tenho que escutar E eu estou desprovido de perks aqui De pontuação Vamos ver se eu consigo Meio colei no robô, né? Se não ganhar alguma coisa, pelo amor de Deus Vamos ver Vou tentar fazer uma coisa aqui Negócio que eu vi que não dá pra dar a volta no mapa Porque demora demais Bom, robô conectado, está andando Vou andar pelo parquinho aqui Vamos lá Ó, vou ganhar um carrinho já, hein? Está chegando o carrinho Ó, vamos lá Ganhei o carrinho Ainda matei dois Olha lá Eita, já ganhei o guardião aqui, o microondas E já ganhei uma sentinela Eita, os caras estão vindo aqui por trás Mata o bot Como é que vocês nasceram? Estamos chegando, estamos chegando Estamos chegando Aí, cadê, cadê? Nossa, eu deixei o robô sozinho Aí, matei dois bot O robô está lá, está na cara do gol, hein? Nossa, onde que eu nasci agora? Estou longe? Estou longe Ai, caramba Estou longe do robô Está aqui, ó, está aqui, ó Vamos lá Ah, morri Vamos, time, ajuda aí Ih, desativou o robô, caramba Vamos ver se eu consigo agora Alguém está Alguém soltou um carrinho ali Alguém soltou um carrinho ali Cadê? Cadê? Cadê o robô? Ah, está aqui Caramba Pô, deixa eu ver Ai, eu ia soltar o guardião ali, o micro-ondas Me mataram Vamos lá Nossa, ela conseguiu ir muito rápido com o robô Eu estou demorando Ainda bem que esse aqui Ainda dá tempo Ai, caramba, tem gente atrás de mim Vai, vai, robô Vai, robô Vai, robô Ae, chegamos Mas demorou Eu demorei mesmo Eu demorou Eu fiquei em silêncio Porque eu me concentrei Olha, eu matei alguém com o micro-ondas Eu matei alguém com o guardião aqui, ó Acho que foi eu Não, não foi você Você não atirou no micro-ondas Não, só se atirar, né? É, eu ali, olha lá Quanto mais tempo você ficar Quanto mais tempo você ficar na frente do micro-ondas Você morre Você morre Pera aí Vamo lá Agora eu tenho que levar agora Prorrogação por tempo de novo, hein? Igual no vídeo anterior Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Você tem que trazer pra cá Eu vou tentar atrasar Fazer com que você demore pra chegar Ai caramba Como é que pula aqui? Aí Matei Porra, porra Matei uma galera ali Ah, morri Porra, ó, sacanagem onde nasce, né? Putz, cara, sacanagem Por quê? Não sei onde que eu tô Eu dei a volta Tem que olhar na tela aí Não, mas o lugar aqui Porque eu nasci Pelo amor de Deus Eu vou morrer aqui Ai caramba Ah, o bot me deu uma coronhada aqui, cara Vamo lá Tem que atrasar eles Tem que atrasar eles Eu tô sem nenhuma habilidade aqui pra usar Ah, eles tão chegando já Não vai dar tempo Ah, os caras tão chegando já Um minuto e sete Nossa, é muito rápido Uou Muito rápido O campeão voltou Olha lá Que o final foi dela Ó, eu, carrinha Eu, carrinha Eu, carrinha Ó, ó Não fui eu Senão sou eu Poooo Um minuto e sete Tem que ser mais rápido que um minuto e sete segundos Vamo lá Um minuto e sete Pô, foi rápido hein Tô lascado agora Pô, foi rápido isso Pô Vou esperar aqui Dá uma desestabilizada do negócio Vamo lá Um minuto e sete Porque eu não consegui nada Não consegui sentir nela Vamo lá Você tá com o... Ah, eu tô com isso aqui só A porradinha do ruim aí Pelo amor de Deus Vou dar a volta aqui Vamo robô Temos que ser rápido agora hein robô Temos que ser rápido hein robô Temos que ser rápido hein robô Vamo lá E eu mergulhei, cara O velho mergulha E onde que eu tô? Tem que pular com essa ideia Ah Caramba Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tem que ter tempo Ah Não vou conseguir Um minuto é muito rápido Olha aí ó Falta 10 segundos só Não vou conseguir Muito rápido Pô, vocês foram muito rápido com robô Ah, ainda desativaram o robô Ah, não deu Não deu Eu consegui muito rápido dessa vez. Eu falei que eu ia ganhar no próximo vídeo. Olha só, as duas! Você matou o cara que tava do lado do robô. Essa você foi bem. Eu tô muito feliz, cara. Eu tentei dar uma volta no mapa. Eu tô muito feliz. Vitória. Vamos ver como é que ficou o placar final aí. Mas eu nem tô! Eu tô! Que alegria! Vamos ver como é que ficou o placar final. Eu fiquei em terceiro, tá bom. Acho que é porque eu fiquei colada no robô. Dá pra fazer uns gestos aqui, acho. Deixa eu ver. Não dá mais. Olha, você ficou em terceiro, eu fiquei em primeiro no meu time. Fiquei com 1 minuto e 4. Só que eu demorei muito com o meu robô. Eu fiquei 1 minuto e 4 com o robô. Que bom! Pelo menos eu não fiquei inútil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!